O Lago da Bacia de Contenção do bairro Pinheirinho recebeu neste último sábado, logo nas primeiras horas da manhã, uma limpeza de dois grupos de navegadores e pescadores de Pato Branco. A ação integra uma campanha mundial que reúne voluntários para limpeza de locais públicos. O Clube Remadas e o Pato Pescador, com a parceria da Secretaria de Meio Ambiente de Pato Branco, desenvolveram a atividade. Nós vamos promover a limpeza dos detritos que se encontram aqui no lago. Um lago que bem foi dito, é um lago bonito, é um lago dentro do município de Pato Branco, e que a gente está se dedicando aí para deixar ainda mais bonito. A prefeitura tem colaborado, tem feito a sua parte, mas a população precisa fazer a parte dela. A população precisa entender que esse espaço é um espaço público, um espaço de todos, um espaço lindo, em que você pode trazer a sua família aqui para fazer um piquenique, para curtir essa bela vista, e com o lago preservado, limpo, e assim ele precisa ficar. Diego faz um alerta. O cenário dos locais de contato com a natureza aqui da região, infelizmente, não é bom. Tem muito lixo sendo descartado de maneira irregular no meio ambiente. Nós que estamos ligados à natureza, praticamos a pesca esportiva, o pesque solte sempre, preservando. Então, hoje a gente vê muito desmatamento, assoreamento, e, principal, lixo nos lagos, nos rios, nos lagos da nossa região. Então, pessoal, é fundamental preservar. Foi para o lago, foi com a família, foi fazer o piquenique, traz o seu lixo de volta, bota numa sacolinha, traz de volta. Nós temos os containers em Pato Branco, fazendo um belo serviço, um belo trabalho. Então, assim, traz o dejeto de volta e joga no lixo. Dirceu Boareto, além de vereador em Pato Branco, também é presidente do Pato Pescador. Ele esteve neste sábado para participar do mutirão de limpeza. De acordo com ele, o local no bairro Pinheirinho já vem recebendo algumas melhorias há algum tempo. Já foi feito aqui uns requerimentos, primeiramente para colocar lixeiras, né? Para o pessoal não jogar o lixo, para ele se lixou com o vento ou chuva, ele cair dentro do lago. Então, já foi colocado as lixeiras, o executivo já colocou, já executou esse requerimento. Também foi feito um requerimento, uma pista de caminhada em volta do lago. E também um requerimento para uma academia de ar livre aqui, né? E o principal, um requerimento para fazer um desassoreamento aqui, uma drenagem, uma limpeza desse lago, para ficar mais adequado, né? Então, esses são os quatro requerimentos que já foram feitos para essa bacia de contenção aqui do bairro Pinheirinho. O vereador revela que um projeto que visa o desassoreamento do lago já passou pela Câmara e agora deve entrar na fase licitatória. Ele conta que para o serviço o custo é alto, por isso se avalia uma alternativa mais em conta. Tem dois métodos que poderiam ser feitos. Tem um que você já tira a terra, coloca dentro de uns bags, que eles são tipo uma peneira, e a água sai. E você já leva essa terra embora do local. Outro é pegar essa terra tirada do fundo aqui do lago e colocar numa lateral e deixa um tempo. Então, essa água vai saindo, fica a terra seca, depois é removida essa terra. Então, esse método é bem mais barato. E o custo para fazer isso aqui, ela é um custo mais ou menos alto, mas é um custo essencial, né? Até para proteção para a própria cidade, porque a cidade fica na parte de baixo desse lago. Então, para ter uma estrutura melhor aqui, para futuramente ter uma garantia melhor que esse lago tenha segurança, tudo isso, né?